As pesquisas feitas dentro da UFPR impactam além da Universidade. É o caso do acordo entre a UFPR e a Associação Nacional dos Produtores e Importadores de Inoculantes, a AMPE. O convênio permite que diversas pesquisas sejam viáveis, com o objetivo da promoção de crescimento natural e sustentável na agricultura. Olha, eu acho que esse é um caso exemplar de sucesso entre aquilo que a Universidade tem como pesquisa, como produção acadêmica, na sua interlocução com o setor produtivo e com a sociedade do modo geral. Os resultados dessa pesquisa e essa articulação que a gente celebra hoje aqui nesse encontro é alguma coisa que eu acho que tem que servir como um parâmetro para as universidades no futuro. É uma parceria extremamente importante para ambas as partes, quer dizer, é um acordo de benefício mútuo. Então a gente espera que tenhamos bastante sucesso. E seria um primeiro caminho de grande importância para a AMPE e para a Universidade Federal do Paraná. Os inoculantes são fertilizantes biológicos e a pesquisa dentro da UFPR trabalha com bactérias, que auxiliam em diversos cultivos. É algo muito simples, é um processo simples, é um processo de fermentação, é semelhante ao que faz, por exemplo, a indústria de produtos lácteos ou a indústria de cerveja. Então nós já pegamos um micro-organismo de interesse e multiplicamos isso largamente, de forma tal a que o produtor tenha acesso a esse produto para usar na sua lavoura. Sobretudo isso demonstra o protagonismo que a pesquisa tem dentro das universidades públicas. Essa dimensão de criar alternativas novas, tecnologias novas e transferir essas tecnologias para a sociedade é uma coisa que praticamente a universidade é protagonista no caso brasileiro. E isso reafirma essa centralidade que nós temos que ter em qualquer projeto do país.